Mérsico, juiz de direito, doutor Fábio Francisco Taborda. Doutor Fábio, queria que o senhor falasse um pouquinho também de testamento. Tá. São duas as formas de sucessão admitidas pelo direito brasileiro. Existe uma sucessão legal, que é regulamentada pela lei, e a sucessão testamentária. A pessoa, todo mundo sabe que um dia vai morrer. Claro. E, sabendo disso, a pessoa pode, através de um testamento, determinar como se dará a partilha dos seus bens quando do falecimento. Mas somente com a parte que não diz respeito ao cônjuge? Aí tem os detalhes. Primeiro, se essa pessoa for casada, do patrimônio total sempre tem que ser descontado, se o regime for da comunhão parcial, 50%, que é o do cônjuge que sobreviveu. Vai sobrar outros 50%. Se essa pessoa tiver filhos, 50% desse restante é dos filhos obrigatoriamente. E tem que ser dividido os 50%, se tiver mais de um filho, em partes iguais. Então, é 25% para cada um. Ele só pode dispor de 50% dos 50%. Se ele não for casado, vamos para simplificar, ele tem 100% de patrimônio, 50% dos filhos. Se ele tiver dois filhos, 25% para cada um. E desses, e os 50% que sobra, ele pode dispor da forma que ele quiser. Ele pode, por exemplo, deixar um imóvel para a tia dele, um outro carro para o sobrinho, um outro carro para um amigo. Ele pode fazer a liberalidade que ele quiser, mas dentro dessa parte disponível. Até uma curiosidade, vamos supor que ele tenha dois filhos, mas se relacione melhor com um desses dois filhos. O outro filho teve algum ato de ingratidão, abandonou o pai quando ele ficou doente. Dentro desses 50%, que são disponíveis, ele pode até beneficiar um filho em detrimento do outro. Sim, mas não pode, como existia antigamente, deserdar. Isso não existe mais. Não, existem casos de deserdação. Só que são hipóteses muito, 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 muito restritas. Por exemplo, quando o herdeiro atenta contra a vida do falecido. Então, ele pode ingressar com uma ação para deserdação, para tirar aquele herdeiro que atentou contra ele da partilha após o seu falecimento. Agora, o que é interessante destacar aqui, é que essa possibilidade, que é muito frequente essa pergunta. Ah, mas eu tenho um filho que eu não tenho afinidade, ele me abandonou, ele me deixou, ele não foi legal comigo durante a vida, e ele vai levar a mesma coisa que o meu outro filho que foi bom comigo, que cuidou de mim. Se você não fizer testamento, ele vai realmente, vai levar a mesma coisa que o outro filho. Agora, você tem a possibilidade, querendo, de beneficiar, de premiar aquele filho que, de repente, despendeu maiores cuidados, foi mais presente, através de um testamento, deixando bens da parte disponível do seu patrimônio. Interessante isso. Você, de uma forma geral, existe muita briga por herança, né? Existe, existe. Mas, assim, as grandes brigas surgem quando há muitos bens em disputa, quando a herança é poupuda. Na vida prática, eu trabalhei muito tempo com famílias e sucessões, a grande parte, 80% dos inventários, são inventários simples, porque são de pessoas simples, com pouco patrimônio, no máximo um imóvel, um imóvel e um carro. Agora, as disputas, por incrível que pareça, elas existem quando são muitos os bens. O sujeito falece deixando 15 apartamentos, 20 carros, imóveis em outros lugares. Aí, normalmente, quando tem dinheiro, infelizmente, a briga acontece. Eu já vi casos de, vamos dizer assim, pessoas pedindo anulação de doações feitas para filhos. Existe, existe essa possibilidade, porque a doação do pai para o filho, ela encontra limitações. Você não pode doar para o filho de maneira a preteri-lo numa eventual sucessão. Como eu disse, se você quiser beneficiar um filho, após a sua morte, você tem que fazer um testamento. E na parte disponível do seu patrimônio, você pode beneficiá-lo com o quanto você quiser. Agora, em vida, não há essa possibilidade de você doar e avançar, de repente, e causar uma desigualdade com outro filho. Porque, por exemplo, se você em vida doa um imóvel para um filho e não para o outro, esse outro, quando o pai morrer, pode reclamar? Depende. Se com essa doação, ele acabar tendo a parte dele, aquela parte que é obrigatória, que é chamada legítima, afetada, ele pode. Agora, por exemplo, vamos supor o Silvio Santos. Se ele dá um apartamento para a filha dele, ele tem 500 apartamentos, não vai ser aquela doação que vai atingir a parte legítima dos outros. Então, ele não tem como anular. Agora, se você tem dois imóveis e você dá um imóvel de maior valor para um dos filhos, você doa, o outro tem todo o direito de reclamar. E até obter a anulação, porque vai avançar sobre a parte que seria a dele futuramente. É muito curioso, né? Deve dar muito trabalho para julgar todas essas nuances. Olha, a gente costuma dizer, quando o inventário enrosca, dá trabalho. Mensagem final para o nosso telespectador? Bom, eu estou aqui no mês das noivas, né? Mas falando sobre a parte séria do casamento, as consequências legais que ele gera. É uma decisão que deve ser muito bem pensada por todo mundo, né? Que está desejando casar. Mas também a união estável acaba surtindo praticamente o mesmo efeito. Então, só a mensagem que eu deixo para os telespectadores é que pensem muito bem antes de casar, de se unir a alguém e tenham certeza do que estão fazendo. Isso aí. Muito obrigada. E você não deixe de entrar no meu site www.monicadelimazevedo.psc.br Onde você vai encontrar dicas, sugestões, os vídeos indo para o YouTube, artigos. Tem muita coisa legal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. O nosso destino é ser feliz. E devemos buscar essa felicidade. E muitas vezes essa felicidade está ao nosso lado. E nem sequer percebemos. E o Chico conseguiu mostrar isso com o tamanho e humildade. Busquemos a felicidade nos detalhes, na flor, num perfume, num amigo, em nós mesmos. Muito lindo. Muito obrigada. Até uma próxima, mas dessa vez não vamos levar tanto tempo. Até uma próxima, Mônica. Você não deixe de me ouvir na Rádio Guarujá AM 1550 Kilohertz, no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior, toda sexta-feira a partir das três e meia da tarde. E também de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você pode conferir dicas, artigos, e também assistir os programas que, porventura, vocês tenham perdido. Mas lembrem-se, com calma, porque nós estamos colocando os programas devagarinho. Isso demanda tempo. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.